Estamos no condomínio Reserva da Mata em Montemor e vamos iniciar o nosso tour por esse belo jardim na frente do imóvel que possui três dormitórios, sendo uma suíte, todos com armários planejados. Eu sou a Mable Miron, corretora de imóveis na toalha imobiliária e vou acompanhar vocês durante esse tour. Estamos no living deste imóvel, onde fica a sala de estar junto à sala de jantar. E olhem que bacana os armários planejados dessa cozinha, além da coifa e do cooktop. Chegamos no fim do corredor e como vocês puderam observar, ele tem duas entradas para a luz natural. E agora venham conhecer a suíte master. E agora vamos conhecer a área externa da casa. Aqui estamos na área gourmet. Ao lado temos o lavabo, a lavanderia. E do outro lado fica a entrada externa lateral. E mais à frente o quintal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto